Hebreus capítulo de número 12, Hebreus capítulo de número 12 versículo 5 a seguir Hebreus capítulo 12 versículo 5 a seguir Glória a Deus Glória, glória, glória a Teu nome Jesus Te louvamos Deus Te louva esse vento da verdade, aleluia Glória, 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 glória Hebreus capítulo de número 12, olha do versículo 1, 1 a seguir Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia E corramos com paciência a carreira que nos está proposta Olhando para Jesus, autor e consumador da fé O qual, pelo gosto que lhes dá proposto, suportou a cruz Desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições do pecado Contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vosso nome Ainda não resistes até o sangue, combatendo contra o pecado E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho Filho meu, não desprezes a correção do Senhor E não desmaie quando por ele fores irrepreendido Porque o Senhor corrige o que ama E a sólida a qualquer que recebe por filho Se suportares a correção, Deus vos trata como filho Porque que filho há, aquele pai não corrija Mas se estás sem disciplina Da qual todos são feitos os participantes Sois então bastados e não filhos Amém? Senhor Deus Pai, Deus maravilhoso Senhor Pai, que o Senhor continue operando, Senhor Que o Senhor continue agindo, falando, Senhor Pai, venha o Teu povo, Senhor Na Tua igreja, na Tua casa, meu Pai Pai, que o Senhor venha receber, Senhor O nosso culto racional, meu Pai Pai, que o Senhor venha, Senhor Nos abençoar, nos guardar, nos cumprir, Senhor Pai, continue manifestando, Senhor Seja na Palavra, nos louvores, meu Deus Pai, que a Tua presença, Senhor Se faça real no nosso meio, Pai A cada dia mais Abra os nossos corações, meu Deus Para entendermos e compreendermos, Senhor As Tuas palavras, Senhor Os Teus conselhos, meu Deus É o que nós Te pedimos, meu Pai Em nome de Jesus Amém